Cheiro de pneu queimado Eu vou, eu vou, então venha, pois eu sei que amar a pé é amor, é lenha Eu vou, eu vou, então venha, pois eu sei que amar a pé é amor, é lenha Eu vou pra lá dançar, seja noite ou seja dia, e se eu beber algum amor, me guiar Eu vou pra lá dançar, seja noite ou seja dia, e se eu beber algum amor, me guiar É andar de carro, velho, amor Que venha, pois eu sei que é marapé, amor É lenha É andar de carro, velho, amor Que venha, pois eu sei que é marapé, amor É lenha Uh! Cheiro de pneu queimado Carburador furado Coração dilacerado Quero meu negão do lado Cabelo penteado No meu carro envenenado Eu vou, eu vou, então venha Pois eu sei que é marapé, amor É lenha Eu vou, eu vou, então venha Pois eu sei que é marapé, amor É lenha Eu vou pra lá dançar Seja noite ou seja dia E se eu beber algum amor, me guiar Eu vou pra lá dançar Seja noite ou seja dia E se eu beber algum amor, ah! Oh, oh, me guiar Quer andar de carro, velho, amor Que venha, pois eu sei que é marapé, amor É Lenha, quer andar de carro velho amor Que venha, pois eu sei que é marapé amor É Lenha, que venha É Lenha, que venha Eu sei que é marapé, amor É lenha, quer andar de carro, velho amor É lenha, quer andar de carro, velho amor Que vem, é pois eu sei que é marapé, amor É lenha, quer andar de carro, velho amor